Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O ano mal começou e já teve aumento na taxa de juros do cheque especial. Atualmente ela está em 12,6% ao mês, uma das mais altas entre as opções de crédito oferecidas pelos bancos. A gente usa, mas o juro é bem alto e a gente acaba pagando preço. Eu sempre estou utilizando ele, porque no socorro ele está lá, apesar dos juros dele serem um pouquinho altos, mas eu sempre estou usando o meu cheque especial. Já os empréstimos parcelados fecharam janeiro em queda, com juros médios mensais de 3,4%. Desde julho do ano passado, as regras para o cheque especial mudaram. Caso a dívida ultrapasse os 15% do limite dessa modalidade de crédito por mais de 30 dias, os bancos são obrigados a oferecer o empréstimo parcelado. Lida, em primeiro lugar, muito obrigada por conversar com a gente. E o trabalho no Congresso volta à normalidade, tanto na Câmara como no Senado, a partir do dia 11. Mas o senhor nem folga do Carnaval não tirou. É trabalho, trabalho, trabalho agora. Os trabalhos, lógico, do Congresso Nacional vão ser retomados com maior intensidade a partir do dia 11. Nós já temos aí reunião com o Rodrigo Maia para tratar a respeito das pautas que vão tramitar na Casa, paralelamente à reforma da Previdência, ao pacote de lei anti-crime, que são os dois grandes objetivos iniciais do governo. Nós levamos os líderes dos partidos para conversar com o presidente da República no Alvorada. Foi uma reunião muito interessante, que os líderes puderam interagir com o presidente, fizeram pedidos, demonstraram ansiedade. E tudo isso vai fazer com que a base comece a ser formada, com os partidos já, a gente imagina, ao longo de março, declarando apoio explícito à base do governo do presidente. E a gente vai conseguir discutir a reforma e aprová-la, se Deus permitir, no final do primeiro semestre, início do segundo. Depois do feriadão estendido de carnaval, a Câmara Legislativa do DF volta a funcionar nesta quinta-feira. No retorno aos trabalhos, a sessão ordinária vai ser transformada em comissão geral para tratar da violência contra a mulher. Nessas ocasiões, as discussões podem ter participação popular e de especialistas ligados ao assunto em questão. Os debates de amanhã serão feitos a partir de dados, ações e desafios que serão apresentados com base na Lei Maria da Penha e na Lei do Feminicídio. Além deste assunto, outras comissões gerais estão programadas para o mês de março. No dia 14, a discussão vai ser sobre o projeto de lei para instituir a Agência de Promoção e Fomento do DF. No dia 21, o assunto será o machismo institucional. E no dia 28, a conversa será sobre a reforma trabalhista. No dia 28, a discussão vai ser sobre o projeto de lei para instituir a Agência de Promoção e Fomento do DF.